Olha aí gente, a Nacional Magazine traz o presentão que o papai quer ganhar. Preço, qualidade e bom atendimento tem na Nacional Magazine. Gente, olha só, novidades em calçados, confecções, acessórios, cintos, carteiras, relógios, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada. No carnesinho, nos cartões e a vista tem descontamos. Papai Feliz com o presentão Nacional Magazine. Prazer em atender bem.